Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um videozitos Hoje aqui, o test drive da nossa nova picareta, tá na verdade das duas novas picaretas A picareta luz estilhaçada, que é essa aqui que eu tô usando E a machado vívido, que a gente vai sair do jogo e voltar depois pra usar bem rapidão Mas enfim, enfim, essa aqui é a picareta nova, tá? Que veio aí do conjunto Luminescência e Tepestuosa, e vamos fazer o test drive dela aí, o som e os impactos Aqui de primeira, trocando entre as armas Entre a arma, na verdade Show, Constructions Show, vamos bater aqui na madeirita Pedra também, né? Claro E aqui no metal Tem um, tem um efeito interessante a picareta Inclusive, deixa eu deixar aqui o gráfico melhor Pra gente ver, caso tenha alguma coisa que não dê pra ver Que a gente vai ver agora Geralmente não, mas só pra ter certeza Peraí, que deu uma travada aqui, viu? Eita, pô, PC da Xuxa PCzinho da Xuxa bugando Então, vamos lá Padrão, padrão É, também pra já dar uma agilizada A gente vai mostrar nesse vídeo aqui mesmo O Glider, a Asa Delta Morcegotron Que é a nova também, do mesmo conjunto Olha É, literalmente o Morcego Roubou, sim Ô, caraca Interessante, interessante Enfim É isso aí Agora vamos voltar aqui na Agility Pra gente ver É, a outra picareta também É, enquanto isso Também gostaria de saber a opinião de vocês, galera Tinha o pessoal reclamando Que nos vídeos aqui de test drive Da picareta O fundo verde Tá incomodando um pouquinho Eu gostaria que vocês comentassem aí pra mim E falassem se o fundo verde O meu mapa verde aqui Atrapalha vocês verem A picareta E o Glider Se vocês gostariam que eu Fizesse outro mapa Ou que, sei lá Movesse as coisas pra outro lugar Enfim Gostaria de ideias Gostaria de ideias Por favor aí Quem puder me dar ideia Sobre Sobre essa ocasião Eu adoraria, tá Adoraria saber O que vocês pensam De pouquinho em pouquinho aí A gente vai Progredindo Melhorando Melhorando nosso conteúdo Então vamos lá Então vamos lá No soft No soft Começa aqui o mundo E vamos testar A Segunda picareta Que no caso é a dele A outra é da versão feminina Da skin E Essa aqui É A própria Tá bom Vamos testar aqui direto Batendo aqui Agora puxando a construção Que é Que é praticamente Como se fosse Puxar a arma Da hora E agora Batendo aqui Nos itens Finales Show É isso então galera Test drive das duas picaretas Se curtiram Lembra aí De utilizar o código VUTUNER Na loja de itens Ajuda demais Enfim É isso aí Não esqueça do like Também Tamo junto E até o próximo vídeo Bye bye Vai ter a play Das skins novas Do envelopamento E é É isso Tamo junto Valeu